Hoje aqui, nós vamos fazer aquele bolo de fubá vegano, facinho de fazer e rapidinho e gostoso. Vai ser um bolo de fubá na comenta. Esse tanto aí, que é o fermento nosso, ricabonato e vinagre, não vamos usar fermento químico. Começa a adicionar fubá nesse treco. Vai dar uma leve triturada nela. Ai, tá palhaçinho hoje esse menino. Ele tá até fazendo, vê o que chama? O uke, o redondinho do uke. Ai, que lenteza, espia. Espia essa parte de riba. Maria Braga, achamos cachorro. Chegou. Ficou muito bom, turma. Faz a pena fazer mesmo. Boa noite, boa noite, mandiocada. Hoje aqui, nós vamos fazer aquele bolo de fubá vegano, facinho de fazer e rapidinho e gostoso. Espero eu. Que vai ser daquele jeito mesmo. Solta o bruxão, turma. Eu já adiantei algumas coisas aqui pra gente poder fazer esse videozinho rápido, direto ao ponto. Então, eu já untei a forma, mas vou mostrar tudo aqui pra vocês. Já separei os ingredientes aqui em cima. E vamos fazer esse bolo. E o que você vai ver aqui nesse canal? Da rotina do meu crossfit rural. Até eu fazendo mingau. Eu, a Sol e o Tupã. Vamos compartilhando o nosso possível... Caralho, que o Tupã me deu na perna amanhã. Bom, turma. Então, ajuda a gente a poder compartilhar o nosso possível amanhã. Se inscreve no canal aí. Dá aquele like. E compartilha com geral. Chama mais gente pra vir pra essa partilha com a gente. Bora continuar esse vídeo. A câmera aqui. Então, turma. Tripédio tá no jeito. Aqui na forma. Um pouquinho de óleo no fundo. E fubá. Eu gosto de espalhar o óleo com papel toalha. Que fica mais homogêneo. Deixa eu afastar o zoom. Aí. Fica mais homogêneo na hora de espalhar, né? E o papel toalha serve pra você não defugar a lenha. Amanhã, acho que eu vou transferir as abelhinhas. Já tá aí, nossa, hein? E aqui tá o restinho do fubá pra virar no liquidificador. Liquidificador. Mais ou menos 1,250 litro de água que eu coloquei aqui dentro. Pra fazer esses dois bolos. Forno já tá pré-aquecendo. Vou usar leite de coco. Açúcar mascavo. O fubá já tá aqui. E nós vamos catar uns temperos loucos dali. Ai, tem isso aqui também. Bastante menta que eu já lavei. Então vai ser um bolo de fubá vegano com coco e menta. Vai ser um bolo de fubá na comenta? Fubá na coco? Menta? Ah, um bolo de fubá coco refrescante. Qualquer coisa que você quiser chamar. Mas enfim, turma. Vou virar a câmera aqui pra gente preparar dessa massa. E aí, né? Vão jogar ele ali. Vou usar a semente, alguns temperos desses trem meu também. Certeza que alguma coisa daqui vai. Coquinho ralado. Uva passa, as mexamola de novo. Tem gestilinho, tem chia, tem linhaça. Enfim. Tem coisa pra nós usar aí, turma. Deixa eu colocar vocês aqui. Deixa eu ver o jeito que fica legal. Primeira coisa que eu vou fazer. Virar o restinho desse fubá aqui dentro. Que é o fubá da untada. Ele vem pra dentro. Leite de coco. Que tanto? Joga isso aqui tudo. É o que tem. Joga um cadinho de água dentro do potinho. Tampa de novo. Outra aí. Tampa. E chacoaia pra não perder o grudinho que tava aqui. Depois joga no lixo. Galerinha, tá na bagunça ali, ó. Olha lá. Olha que gostosura. E aí, princesa, que é o princesa? Ah, não vão dar bola agora de jeito nenhum. Voltamos pra cá, turma. Vou jogar um pouco de gengibre em pó. Tanto bom. Deixa eu pegar aí o celular, que eu consigo mostrar o tanto que eu joguei pra vocês, né? Eba. Vai no tripé, né, mano? Esse tanto aí, ó. Chuchou um tanto de gengibre em pó por cima. Vou jogar um pouco de linhaça também, turma. Pra ajudar a dar uma liga nessa massa. Pra bater junto com o liquidificador. Junto com o liquidificador. Junto com o líquido no liquidificador, né? Então, ó. Mais ou menos um litro e 250 de água. Um potinho de leite de coco. Um tanto de gengibre. Vou usar uns dois copinhos de açúcar mascavo. Para os dois bolos. Um. Dois. Tá bom demais. Eu não gosto de trem muito doce mesmo. E... A menta. Tá esquecendo disso. A menta e espada, turma. É a que eu tenho aqui. Já deixei ela lavadinha. Então, vou jogar um tanto de menta aqui dentro. Uma raminha inteira. Duas. Vai dar quatro raminhas mais ou menos de menta. Desse tamanho aqui, ó. Três. E quatro. Menta tá no jeito. Pode tampar o lixinho orgânico. E agora, fubá. É isso mesmo? É, eu vou jogar fubá nesse trem. Um tanto de fubá para começar. E turma, é só fubá mesmo, viu? Aqui eu uso um fubá de moinho. Que eu consigo comprar aqui em Pedral. Que fica muito mais gostoso. Já vou deixar o bicarbonato aqui embaixo. E o vinagre. Que é o fermento nosso. De carbonato e vinagre, né? Não vão usar fermento químico. Então, turma. Vou iniciar a batalha isso aqui. E nós vamos começar a adicionar fubá nesse trem. Tá filmando certinho? Tá filmando certinho? Eu mesmo tô filmando certinho? Tá filmando certinho, sim. E aí, eu vou deixar de só um fubá nesse trem. Por isso que eu já larguei o outro fubá ali do jeito. Sabia que não ia dar. Tá aberto? Turma, eu vou adicionar mais um bocadinho de água que eu quero esse bolo aqui em cima. Na risca do tricotico desse trem. Então, mais um copinho de água que eu vou botar aqui dentro. Cheio. Deste macho-mate. Olha, turma. Como já tá a textura disso aqui agora. Veja na sombra. Olha que beleza. Fica bem mais viscoso. E agora, turma? Eu vou plantar. Eu vou jogar um pouquinho de uva passas. É... Que mais que eu vou jogar aqui? A semente eu jogo depois. Pra dar uma leve... Triturada nela. Então, eu vou jogar uva passas aqui por cima. E vou dar uma pulsada pra descer e dar uma triturada na uva passas. Mentira. Eu vou fazer ela por último. Primeiro, eu vou pulsar o bicarbonato e o vinagre. Pra poder já usar de fermento. Pros dois bolos, turma. Isso aqui, ó. A ponta de uma cuia. Tá bom demais de bicarbonato. E agora... Eu vou pulsar ele. O bicarbonato descer. Ele tá aqui em cima ainda, ó. E à medida que ele descer, eu já dou mais umas duas pulsadas. Com vinagre, vamos entrar com uva passas, dar a pulsada. E aí vamos adicionar umas sementes pra poder bater. Pra poder enfeitar o bolo. Teoricamente, tá pronta a massa do bolo, turma. Teoricamente, não. Tá pronta. Nem teoricamente. Tá pronta mesmo. Tá pronta mesmo. Um esguiço de vinagre. Bem misturadinho. Uva passas. Um tanto por riba. Ó, a tinta tava cheia. Agora tem isso aqui. Opa. Perdei de jeito nenhum. Fogui um bocadinho de uva passas aqui em cima, turma. Tá bom esse tanto também. Uma batidinha de leve. Vou dar umas três pulsadas aqui. Só pra dar uma triturada nela mesmo. Tá bom demais, turma. Vira pra cá. Vamos despejar esse aqui no bolo. Na forma. Mais ou menos até o meio. Um pouquinho mais nesse aqui. E essa aqui agora. Despeja tudo. Já vira o liquidificador. Encaixa a alcinha ali. Apoia ele na bunda da outra massa. Equilibra ele. Equilibra a entrem. E deixa escorrendo aí agora. Enquanto tá escorrendo. Já vai adiantando outras coisas. Já vai guardando o fubá e a... Como é que chama? E o açúcar mascavo aqui, ó. O vinagre. Tem que botar uva passas no lugar também. Fubá amarradinho. Açúcar mascavo amarradinho. Tem que usar amarrador de araninho mesmo. Abre a dispensa. Cuidado pra não bater o pé na... Como é que chama? No tripé. A porta no tripé. Guarda de nada. Isso aqui vai pro lixinho. Tem muito jeito. Não, eu vou passar pra usar pro lugar dela. Vamos voltar pra cá. Enquanto o trem escorre. Já vão enfeitar esse bolo já. Lixinho. Copinho bem vazio. Olha. Que beleza. Hi, hi. E agora, irmão, vamos dar uma colorida nesse bolo aqui. Se eu chegar vocês pra cá. Vocês acompanham o cururi dele. Então, ó. Vou jogar um pouquinho de semente de girassol. Pepitas de girassol. Semente de girassol. Que descascada. Oi. Um pouquinho de xexilinho. Esse aqui eu vou fazer sem semente de girassol. Aqui tem um pouquinho de girassol branco e do negro junto. Tudo junto, misturadinho. No potinho. Chia eu vou colocar nos dois também. E coco ralado por cima. Aí, turma. Que beleza. Tá pronto o bolo. Coquinho ralado por cima. Vou pegar o celular. Dez minutos, né? Preparar o bolo. Olha aqui. Quinze minutos nós estamos com o bolo indo pro forno, turma. Pro forno. Tira isso aqui de cima. Aí. Joga pra cá. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Aí. Olha que beleza, pessoal. Bolinho no jeito. Então, a gente fez ele com... Só fubá. Então, água, fubá, linhaça, gengibre em pó. Como é que eu botei no meio da massa mesmo? Açúcar mascavo. A menta. O bicarbonato e o vinagre usamos como fermento. E um pouquinho de vopassa batendo. Semente pra enfeitar por cima. Agora, turma. Aqui, ó. Forno. Opa, faço o zoom desse trem. Forno de uns quarenta minutos. Tô largando aqui no duzentos e cinquenta graus. E já que nós voltamos pra tirar esse trem aqui do forno. Junto com vocês. E a parte ruim que eu sei que vocês não gostam. Que é eu comendo. Então, turma. Já voltamos pra tirar esse bolo do forno. Exatamente quarenta minutos depois. Vamos tirar esse bolo do forno. Eu tô aqui fazendo outra gambiarra que eu tô gravando pra vocês também. Tô plantando a gambiarra por aqui, ó. Vai sair gambiarra com criação. Pra uma necessidade que eu tava. E vai dar certo. Vocês vão ver. Tá ficando show. Enfim, turma. Vão tirar esse bolo do forno. Daqui a pouco, né? Vem pra cortar. E eu provar. Que é a parte que eu sei que vocês não vão gostar. Ai, tampa é assim hoje esse menino. O que que foi? Hein, ô gordelice, meu gostoso. O que que tá acontecendo? Um, 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 um. Seus maravilhosos. Vamos tirar esse bolo do forno. Ai, ai, turma. Ó. Vou tirar a faquinha daqui. A faquinha já foi aquele esquema. Eu fiz um furinho nesse bolo aqui, ó. Dá pra mostrar até onde eu fiz o furinho. Cadê? Aqui. Fiz o furinho nele. A faca voltou limpinha. Se ela volta limpinha, o bolo tá pronto. Olha aí, que beleza. Olha o tanto que ele cresceu. Que charme. Olha isso aqui, turma. Olha o tanto que ele cresceu. Que lindeza que tá isso aqui. Ele tá até redondinho. Deixa eu tirar o celular daqui de cima. Aí. Ele tá até fazendo, como é que chama? O look. O redondinho do look. Olha aí, que gostosura. Enfim. Já que eu volto aqui pra não cortar. Enquanto isso, vou continuar. Na criação. Criando a ação. Uma necessidade que eu tinha. Depois vocês vão lá pra vocês verem. Pacuia do chimarrão. Tô fazendo uma criação. Já que não é volta aqui pra cortar esse bolo, turma. Turma, não é que a criação que eu falei. Vocês ficam legais pra caramba. Olha aqui. Tá pronto. Fiz com corda de sisal o arame. Mas depois você vai lá pra você dar uma olhada. Nesse vídeo. Vai ser depois desse. Eu vou postar. Olha que belezinha. E a cuia de chimarrão agora. Enfim, turma. Vamos desenformar esse bolo aqui. Vamos pra parte mais gostosa. Que é o provar. Que vocês não provam. Opa. Sacanagem. Vocês devem ficar com água na boca vendo esse estranho aí. Não podemos comer, né? Enfim, turma. Como é que eu vou desenformar? Pancadinha no fundo. Pra ir soltar bem. Vai assim primeiro pra escorrer os cocos que tem que escorrer. Fio pra dentro do prato. E ó. Olha que lindeza. Espia. Guarda isso aqui pra dentro. Pra dar pra fazer o tombo. E ó. Esse coquinho caiu. Começa aqui. Guarda o coquinho. Caiu aqui dentro. Pra cima do bolo. Olha que lindeza isso aqui, turma. Espia esse bolinho. Espia isso. Vamos cortar ele. Vou cortar com vocês no zoom caprichadinho. Aqui, ó. Pra vocês verem como é que tá a textura interna do bichinho. Ó. Tá mais moiadinho. Miolinho desse aqui. Olha isso aqui, turma. Espia isso. Deixa eu segurar direito. Pra eu ver o que eu tô filmando. Aqui. Olha. Foca ali, turma. Foca no bolo. Focou. Olha aqui. Espia essa parte de riba. Hum, hum. Maria Braga. Chama os cachorros. Chegou. Ai, turma. Provar esse trem aqui agora. Vamos comer. Ai, se for que você derrubou o celular. Foi. Agora vai. O cheirinho de menta que já vem só de trazer na boca. Hum, tá gostoso. Nossa, que delícia. Ficou muito bom mesmo. Hum. Hum. Ficou muito bom, coitinho. Tá aqui no meu pé esperando, ó. Pegar o celular de uma vez. Vai que sobra. Hum. Tá muito bom, turma. Pode a pena fazer mesmo, viu. Turma, acho que ia ser uma partilha. Um bolo de fubá. Vegano. Cheio dos trem. E sem glúten também, né. E olha, tá fresquinho. Com o andamento do coco. Hum. Turma. Pra que esquema? Tá fazendo sentido tudo que nós estamos compartilhando aí? Então, curte, comenta e compartilha também. Chama a gente pra vir pro canal. Manda no comentário aí sugestão, crítica. Sugestão de tema. Se for dentro da minha experiência, da minha vivência. Eu volto aqui pra compartilhar. Que agora eu vou comer. Então, turma. Begou. Begou. Tchau, tchau